Bem-vindos a esta apresentação sobre as propriedades dos logaritmos. Esta vai ser uma apresentação bastante prática. Se não acreditarem que algumas destas propriedades sejam verdadeiras e desejem prová-lo, eu fiz três ou quatro vídeos que provam estas propriedades. No entanto, o que vou fazer agora é mostrar-vos as propriedades e, em seguida, mostrar-vos como podem ser utilizadas. Será um vídeo um pouco mais prático. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é um logaritmo. Digamos que A elevado a B é igual a C. Então, se escrevermos A elevado ao expoente B é igual a C, outra maneira de escrever exatamente esta relação, em vez de escrever o expoente, é escrevê-la como um logaritmo. Podemos dizer que o logaritmo na base A de C é igual a B. Estamos, essencialmente, a dizer a mesma coisa. São maneiras diferentes de a escrever. Neste lado, sabemos o que é A e B, estamos a obter C. É o que faz a exponenciação. Neste outro lado, sabemos o que é A, sabemos que, quando elevamos a um determinado expoente, obtemos C, esse expoente é B, o resultado do logaritmo na base A de C. Como tal, trata-se exatamente da mesma relação, apresentada de uma maneira diferente. Agora vou apresentar-vos algumas propriedades interessantes dos logaritmos. Na verdade, elas saem desta relação e das regras das potências que já conhecem. A primeira é que o logaritmo... Vou escrever isto numa cor mais alegre. Digamos que o logaritmo em qualquer base, vamos chamar-lhe simplesmente de base, vamos escrever B de base, o logaritmo na base B de A adicionado ao logaritmo na base B de C. Isto apenas funciona se tiverem a mesma base. É importante recordarem isso. É igual ao logaritmo na base B de A vezes C. O que significa isto? E como podemos utilizá-lo? Vamos experimentar com alguns exemplos. Estamos a dizer que... Vou mudar de cor. Vamos usar uma cor malva para malva. Vamos usar esta cor para os exemplos. Digamos que o logaritmo na base 2 de, não sei, 8, mais o logaritmo na base 2 de, digamos, 32, em teoria, isto devia ser igual, se acreditarmos nesta propriedade aqui em cima, isto deveria ser igual ao logaritmo na base 2 de quê? Bem, dizemos 8 vezes 32. Então, 8 vezes 32 é 240 mais 16, é 256. Vejamos se é verdade. Vamos experimentar com estes números. Isto não é uma prova. Só estamos a verificar que resulta neste caso. No entanto, isto dá-nos um pouco de intuição, penso eu, para aquilo que se está a passar. Utilizámos apenas a nossa propriedade. Esta pequena propriedade que vos apresentei. Vejamos se ainda funciona. Então, logaritmo na base 2 de 8, a que expoente elevamos o 2 para dar 8? Bem, 2 elevado ao expoente 3 é igual a 8, correto? Então, esta expressão aqui é igual a 3, correto? Logaritmo na base 2 de 8 é igual a 3. 2 elevado ao expoente é igual a 32. Vejamos. 2 elevado à 4 é igual a 16. 2 elevado ao expoente 5 é igual a 32. Como tal, isto é 2 elevado ao expoente 5, correto? A que expoente elevamos 2 para dar 256? Bem, se forem estudantes de ciências da computação, saberão isto de imediato. Um byte pode conter 256 valores. Como tal, o resultado é 2 elevado ao expoente 8. No entanto, se não souberem isto, poderão efetuar a multiplicação. Porém, o resultado é mesmo 8. Não estou a fazê-lo só porque sabia que 3 mais 5 é igual a 8. Estou a fazer isto independentemente. Então, isto é igual a 8. No entanto, acontece que 3 mais 5 é igual a 8. Isto poderá parecer-vos magia. Ou poderá parecer-vos óbvio. Para quem pensa que poderá parecer um pouco óbvio, provavelmente estão a pensar. Bem, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a 3 mais 5, certo? Isto é apenas uma regra de expoente. A que chamam isto? A propriedade aditiva de expoente. Creio que é isto. Isto é 2 elevado a 8. É exatamente aquilo que fizemos aqui, certo? Deste lado, tínhamos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, essencialmente. E deste lado, temos-los adicionados um ao outro. Isto é algo confuso a princípio e podem observar as provas se realmente quiserem rigor, se desejarem uma explicação melhor sobre como é que isto funciona. Isto, no entanto, deverá fornecer-vos uma intuição sobre o motivo pela qual esta propriedade funciona, certo? Quando multiplicamos dois números com a mesma base, duas potências com a mesma base, podemos adicionar os seus expoentes. Identicamente, quando temos um logaritmo de dois números multiplicados um pelo outro, isto é equivalente ao logaritmo de cada um dos números adicionados um ao outro. Esta é a mesma propriedade. Se não acreditam em mim, vejam os vídeos com as provas. Vamos fazer mais um. Vou mostrar-vos outra propriedade do logaritmo. É praticamente a mesma. Eu quase a vejo como sendo a mesma. Temos um logaritmo na base B de A menos logaritmo na base B de C que é igual ao logaritmo na base B de... Estou aqui a ficar sem espaço. A a dividir por C. Isto é, A a dividir por C. Uma vez mais, podemos experimentar com alguns números. Eu utilizo o 2 muitas vezes, pois é fácil descobrirmos as suas potências. Mas vamos utilizar um número diferente. Digamos, logaritmo na base 3 de... Vamos tornar as coisas interessantes. Um nono... menos logaritmo na base 3 de... Esta propriedade diz-nos que isto é o mesmo que... Vou acabar com um número grande. Logaritmo na base 3 de um nono a dividir por 81. O que é a mesma coisa que um nono vezes 1 sobre 81. Utilizei dois números grandes no meu exemplo, mas vamos prosseguir. Vejamos. 9 vezes 8 é 720, certo? 9 vezes... Certo. 9 vezes 8 é 720. Então isto é 1 sobre 729. Então isto dá um logaritmo na base 3 de 1 sobre 729. Agora, 3 elevado a que o expoente é igual a 1 nono. Bem, 3 elevado a 2 é igual a 9, certo? Então, 3... Sabemos que se 3 elevado a 2 é igual a 9, então 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono, certo? O expoente negativo inverte o número. Então, isto é igual a menos 2. Em seguida, menos... 3 elevado a que o expoente é igual a 81. 3 elevado a 3 é 27, então 3 elevado à 4ª. Temos, então, menos 2 menos 4 é igual a... Bem, podíamos resolver isto de duas maneiras. Menos 2 menos 4 é igual a menos 6. E agora só temos de confirmar que 3 elevado a menos 6 é igual a 1 sobre 729. Esta é a minha questão. Será que 3 elevado ao expoente menos 6 é igual a 1 sobre 729? Bem, é equivalente a dizer que 3 elevado à potência de 6 é igual a 729, porque tudo o que o expoente negativo faz é invertê-lo. Vejamos, podíamos multiplicar 3 por si próprio 6 vezes, mas deve ser isso. Porque, bem, podíamos olhar para aqui... Vejamos, 3 elevado ao expoente 6, isto seria 3 ao cubo vezes 3 ao cubo, o que é igual a 27 vezes 27. Parece-me que vai dar realmente 729. Podem confirmá-lo utilizando uma calculadora, caso não acreditem em mim. A verdade é que não me resta mais tempo neste vídeo. No próximo vídeo, vou apresentar-vos duas últimas propriedades dos logaritmos. E se tivermos tempo, talvez faça alguns exemplos com o tempo que sobrar. Até breve!